Pessoal, vamos falar sobre a PEC de transição, o PEC da inflação, o PEC do estouro, o PEC da gastança, chame como você achar melhor. Vamos falar dessa PEC absurda que o governo novo, o governo Lula, está querendo passar no Congresso e que vai destruir completamente a economia. Vamos entender, porque tem uma pegadinha nessa PEC que é absurda. Ela ontem foi aprovada na CCJ, não sei como é que o pessoal não reclamou disso, é bom os deputados ficarem atentos. Essa notícia foi sugerida por Matemática Oncap, Índia Segura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula está com pressa de aprovar essa PEC porque o tempo está se esgotando, daqui a pouco já tem que ser votado o orçamento. E se votar o orçamento sem a PEC, o Lula fica sem dinheiro para gastar com as coisas ano que vem. A gente sabe que, em hipótese alguma, mesmo que essa PEC não seja aprovada, não vai faltar dinheiro para o Lula fazer o Auxílio Brasil de 600 reais, ou Bolsa Família, enfim, o que ele quiser dar o nome nisso daí, de 600 reais ano que vem. Essa hipótese não existe. Até com o orçamento atual já dá para fazer isso. A questão toda é, o Lula quer botar mais coisa, ele quer gastar, ele quer ter dinheiro para torrar dinheiro num monte de coisa. Estão dizendo por aí, o mercadante Andor falando que o governo Bolsonaro deixou o Estado brasileiro em termos de penúria, sem dinheiro. Olha que ótimo, isso só mostra como o Bolsonaro foi o melhor presidente que a gente já teve na história desse país. Ele conseguiu um feito, diminuiu o tamanho do Estado. O Estado está menos capaz, com menos dinheiro, o que significa que tem mais dinheiro na mão dos indivíduos. É isso que significa quando o Estado está mal. É que os indivíduos têm mais dinheiro agora. As pessoas não foram tão roubadas quanto normalmente são, né? Enfim, essa PEC é muito ruim. Eu acho que a essa altura o melhor seria nem aprovar essa PEC. Mas a gente sabe que tem uma pressão muito grande, né? E como eu falei para vocês, no Senado eu não tenho expectativa nenhuma. No Senado vai passar fácil. Ainda tem muita gente do PMDB. Lembra? Esse ainda é o Senado antigo. Ainda é o Senado que foi contra Bolsonaro durante o governo dele inteiro, né? Ano que vem vai ter um Senado um pouco mais bolsonarista. Mas essa PEC ainda está indo nesse cenário. Então eu não acho que vai ter nenhuma dificuldade no Senado. A minha grande questão é como é que vai acontecer na Câmara, né? Porque na Câmara dos Deputados é que você tem uma oposição um pouco maior a essa história toda. Você pode ter, de fato, alguma barreira ao avanço dessa PEC, né? Enfim, o que está acontecendo? Ontem foi colocada para votação a PEC de transição na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Lembra? Não é votação no plenário do Senado ainda. É uma votação apenas de uma comissão que tem gente bolsonarista, tem gente do governo e tem gente da oposição. Mas que todo mundo sabia que não ia ter dificuldade de passar ali. Ainda assim, tiveram que baixar um pouquinho o tamanho, né? Queriam aprovar com 175 bilhões de reais de quebra do teto, aprovaram com 145 bilhões de reais. Um absurdo completo. Para você ter uma ideia, o gasto todo necessário para o Bolsa Família ano que vem é só 50 bilhões de reais. E veja, se quiser, você consegue tirar de outros lugares e fazer isso sem nem precisar mexer no teto de nada. É que o Lula quer folga para torrar dinheiro. A gente sabe que embora eles estejam dizendo que essa PEC é para o Bolsa Família ou Auxílio Brasil de 600 reais, isso é falso. Isso daí, na verdade, é para o Lula poder gastar com os amigos da América Latina dele. Está todo mundo quebrado, um monte de socialista quebrado por aí. E daí ele está querendo dar dinheiro para essa galera. É isso que é essa PEC. Agora, olha só o absurdo que tem nessa PEC aqui, a pegadinha que tem, né? Então ela passou já na CCJ. O próximo passo é votação no plenário, em primeiro turno. Deve ser hoje. Pode ser que hoje eles já votem em primeiro turno e segundo turno e já aprovem a PEC no Senado. Eu não descartaria isso. Como eu falei para vocês, esse Senado é um Senado muito na mão da esquerda. É um Senado... Ainda não é o Senado novo que foi eleito para o ano que vem. Então deve passar com facilidade no Senado. Vamos ver como é que a coisa fica na Câmara, né? Bom, e o texto... Olha só, é um absurdo. Eles colocaram nesse negócio, nessa PEC, um monte de pendura e calho. Por quê? Porque todo mundo já está sabendo que a grande propaganda aqui vai ser a seguinte. Ah, o deputado que votar contra a PEC está querendo acabar com o Auxílio Brasil de 600 reais. E aí, lógico, nenhum deputado, nenhum senador vai querer botar o nome dele numa lista de que está acabando com o Auxílio Brasil. Mas a verdade é a seguinte. Não, não é isso. Como eu falei, o Auxílio Brasil já continua de qualquer jeito. Não precisa de PEC nenhuma para o Auxílio Brasil. Eles estão colocando isso aí para os outros gastos do governo Lula. Eles querem dinheiro para ajudar a Argentina, ajudar a Venezuela, ajudar a Bolívia, ajudar esse monte de república socialista falida aqui da América do Sul e que está todo mundo querendo tirar o dinheiro do Brasil, porque o Brasil está um pouquinho melhor. Não está com grandes coisas, não. Mas está um pouquinho melhor que o resto da galera que enfiou o pé na lama no socialismo. Ontem foi aprovada. Parece que os integrantes governistas da CCJ aceitaram votar. Uma pena que não é mais a Bia Kicis a presidente da CCJ. Talvez se ela fosse presidente, ela conseguiria bloquear alguma coisa aí. Mas o presidente atual do CCJ é o Alcolumbre, o Davi Alcolumbre. Então, não teve nenhuma grande dificuldade. Acabou forçando a votação e acabou aprovando. A única coisa que os governistas conseguiram foi isso. O compromisso de diminuir de R$ 175 para R$ 145 bilhões. Um absurdo completo isso. Uma coisa que não tem nenhuma lógica. Agora, então, já está na ordem do dia para ser votada hoje aqui no plenário. Então, pode ser votada hoje. E aí que nós vamos ver realmente como é que vai ser isso na Câmara. Se a Câmara vai alterar, não vai alterar. Como é que vai ser a situação lá na Câmara? Lá eu tenho alguma expectativa de que a situação seja um pouco melhor. Não muita expectativa, mas alguma expectativa. Vamos ver onde é que vai isso daí. Bom, e vamos dar uma olhada nessa PEC porque ela está cheia de pegadinha. É muita pegadinha. Colocaram um monte de coisa nessa história que não tem nada a ver com o Auxílio Brasil. Olha só, para início de conversa. Artigo 1º. Aqui é a PEC. Ela ficou com o número PEC 22, se não me engano. Como é que é o nome? PEC 32 de 2022. Começa aqui. O artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição Federal. Opa. 155 é imposto. Eles estão mudando imposto nessa PEC. É sim, exatamente. Passa a vigorar a vigeira crescida da seguinte inciso 5º. Não incidirá as doações destinadas no âmbito do Poder Executivo da União a projetos socioambientais ou destinados a mitigar efeitos de mudanças climáticas. E as instituições federais de ensino. Olha só, vamos entender isso aqui? Esse aqui é o artigo 155 da Constituição Federal. Diz aqui, ó. Compete aos estados, ao Distrito Federal, instituir imposto sobre. Inciso 1. Transmissão causa mortes e doação de qualquer bens ou direitos. E aí, o que ele diz aqui é justamente que vai ter um inciso 5º. Não incidirá sobre doações destinadas a mitigar os efeitos da mudança climática e as instituições federais de ensino, processo, projetos socioambientais. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está colocando uma excludente no imposto de transmissão causa mortes e doação. Então, está permitindo que você tirar do imposto para herança e para doação eventuais doações destinadas a projetos socioambientais, mitigar efeitos de mudanças climáticas, instituições federais de ensino. O que isso quer dizer, no final das contas? Olha só o que ele está falando aqui. Ele está tirando o imposto do Estado referente ao ICMD, que é o Imposto sobre Doação, e no caso de herança, quando for uma doação a projetos socioambientais, efeitos de mudanças climáticas, instituições federais de ensino. O que esse pessoal está aprontando aqui? Eles estão querendo já colocar uma isenção de imposto aqui, uma matéria que não tem nada a ver com isenção de imposto. Certamente é alguma coisa que eles estão prevendo aqui em termos de mudanças climáticas. Eles estão querendo alguma coisa aqui, querendo dinheiro nessa área. Será que eles estão pensando em fazer aqui aquela questão de doar dinheiro para os países da América Latina justamente para dizer que está ajudando com a questão de mudança climática e coisa e tal? Será que é isso? Porque eles falam aqui no âmbito do poder executivo da União. Ou seja, será que é a União Brasileira doando dinheiro? Mas não pode, eles não podem fazer isso. Enfim, eu não sei qual é a treta que eles estão querendo colocar aqui. Mas dá para ver que tem alguma treta com mudança climática que eles estão querendo enfiar junto com essa PEC, que não tem nada a ver com orçamento, tem nada a ver com teto de gastos. Aí aqui eles começam a tratar de orçamento, mas ainda não é do teto. Ele fala que o artigo 76 é a tal da DRU, desvinculamento das receitas da União. O que eles falam aqui? Hoje tem uma série de contribuições, uma série de impostos que são focados em uma coisa. Então, por exemplo, aquele imposto, o que o governo arrecada com aquele imposto só pode ser gasto em tal coisa. E como isso junta com um monte de outras condições, acaba que chega em uma situação que o governo não tem dinheiro para gastar. Porque tudo que entra já está carimbado para ir para determinado lado. Então tem essa DRU que desvincula essas receitas. Então permite que até 30% da arrecadação da União relativa a contribuições sociais pode ser usada para outras coisas. Então permite que o governo tenha alguma flexibilidade nisso daí. Isso daqui é alguma coisa que também meio que mitiga ou acaba com esse controle que tem na Constituição brasileira. Mas a verdade é que todos os presidentes têm feito isso. O Bolsonaro também fez, também desfez a desvinculação. No final das contas não tem muito como evitar isso daí. Mas o Lula está fazendo também, incluiu nessa PEC aqui também até 2024 a DRU. E aí começa finalmente a parte do teto. O teto está no artigo 107 das disposições transitórias. Diz aqui, ficam estabelecidos para cada exercício limites individualizados para as despesas primárias do Poder Executivo, dos Tribunais, do Senado Federal, de todos os órgãos da União. E daí ele começa aqui, primeiro, tirando desse teto, não se incluem no limite, eu falo aqui no parágrafo, inclui um parágrafo 6a, não se incluem no limite estabelecido no inciso primeiro do caput desse artigo a partir do exercício financeiro de 2023. Ou seja, essas despesas todas vão ser fora do teto a partir de 2023. Despesas com recursos oriundos de operações financeiras, com organismos multilaterais que o Brasil faça parte, destinados a projetos de investimento em infraestrutura. Ou seja, o Brasil recebeu algum dinheiro, um empréstimo, ele pode gastar à vontade, ele não precisa obedecer ao teto. Olha o risco que é isso, está tirando um monte de coisa do teto. Despesas com projetos socioambientais ou relativos a mudanças climáticas. De novo, qualquer coisa que entrar para mudança climática, o governo pode gastar, não está no teto, ele não tem limitação nenhuma de imprimir dinheiro para isso daí. Despesas de instituições federais de ensino da Fundação Oswaldo Cruz e coisa e tal, tudo isso sai fora do limite do teto de gasto. Pode gastar com a universidade à vontade, sem ferir o teto de gasto. Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, que com essas coisas todas saindo fora do teto de gasto, o teto de gasto aumentou, né? Porque agora só precisa usar ele para as outras despesas. Essas despesas aqui agora estão fora. E embora isso daqui, você possa dizer assim, ah não, essas coisas aqui teriam que gastar de qualquer forma, não tem como evitar. Ah, isso daqui seria doação de qualquer forma, seria dinheiro entrando. Mas o grande problema é o seguinte, essas coisas já acontecem hoje. Hoje tudo isso está dentro do limite do teto. Agora que você tira essa parte grande, que tudo bem, vai ter que ser gasta mesmo, mas você tira ela do limite do teto, o que aconteceu? As outras despesas que o governo pode fazer aumentam muito, abre muito caminho para o governo imprimir dinheiro e fazer as merdas que vão causar inflação, que a gente sabe que vai causar inflação, né? Não se inclui no limite estabelecido do inciso 1 do caput desse artigo investimentos que correspondam a um excesso de arrecadação e coisa e tal. Isso é outra coisa. Isso aqui se existisse na época do Bolsonaro, ele nem precisava daquela PEC que ele fez para botar o gasto de 600 reais no Auxílio Brasil neste ano, né? Por quê? O que está dizendo aqui? Se tiver resultado primário, se tiver superávit, isso já pode ser usado no teto imediatamente sem problema nenhum. De novo, qual é o problema disso? O problema é disso que você vai relativizando o teto. Cada vez mais coisa cabe ali naquele limite. Acaba que não é um limite, né? O governo continua podendo gastar à vontade. Daqui a pouco a gente está com um governo do tamanho da Argentina, que torra bilhões e bilhões de dinheiros lá de pesos argentinos, e causando a inflação enorme lá, né? E ainda inclui aqui, no final das contas, a questão dos precatórios. Lembra que teve a PEC dos precatórios também, que o Bolsonaro teve que fazer? Porque os estados da Bahia e do Nordeste estavam criando um monte de precatório para o governo pagar, justamente para deixar o Bolsonaro sem grana, né? Eles reformaram o precatório aqui, para o Lula também não ter o mesmo problema que o Bolsonaro teve também, né? Evidentemente que eles iriam fazer isso, né? Continua aqui tirando mais um monte de coisa do teto. Aí eles falam aqui, ó, artigo 3º. O limite estabelecido no inciso 1º do caput do artigo 107 fica crescido em 145 bilhões de reais para os exercícios de 23 e 24. Agora, repara, 145 bilhões? Não, é muito mais do que isso, porque 145, além daquele monte de coisas que eles já excetuaram aqui, já tiraram um monte de coisas, projetos socioambientais, despesas para universidades públicas e não sei o que lá, eles já tiraram um monte de coisa aí, e além disso botaram 145 bilhões. Isso aqui está dando 200 bilhões de novo, do mesmo jeito. Do jeito que está aqui, 200 bilhões de novo. Enfim, ou seja, esse é o perigo. Eles negociaram uma queda no valor para 145 bilhões para os exercícios de 23 e 24. Na verdade, o ideal seria só para 2023. Dá para fazer isso aqui só 50 bilhões em 2023, mas tem que tirar essas coisas todas daqui, esse monte de despesa. Isso tem que estar dentro do teto, não pode ficar assim, não é teto de nada, pô, no final das contas, né? Enfim, mas o pior de tudo aqui, o pior de tudo nessa PEC, a parte mais crítica, é o finalzinho aqui, olha só. O presidente da república deverá encaminhar ao Congresso Nacional até 31 de agosto de 2023 um projeto de lei complementar com o objetivo de instituir regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar condições adequadas ao crescimento socioeconômico. O que eles estão falando aqui? que, na verdade, o teto de gastos vai acabar... Olha só, após a sanção da lei complementar prevista no caput desses artigos, revogam-se os artigos 106, 107, que são justamente os artigos do teto de gastos. Então, o que eles estão falando? Ah, que o governo vai fazer um novo teto, uma nova matriz econômica que vai ser aprovada até o meio do ano, ou vai ser submetida até o meio do ano, e que, quando ela for aprovada, revoga-se o teto de gastos. Qual é o problema dessa história toda? Não é PEC, não vai ser uma PEC. Eles não vão fazer isso colocando na Constituição, vão colocar numa lei complementar. E qual que é a história disso daqui? É que a lei complementar, no final das contas, ela pode ser aprovada apenas com maioria mais um dos deputados. Lembra, você tem três tipos de quórum para aprovar leis no Congresso. O quórum mais fácil é a maioria simples, que é qualquer lei ordinária. É a maioria dos deputados que estão no Congresso. Na hora de votar, a maioria dos deputados que estão no Congresso, a mesma coisa no Senado. Aí você tem a lei complementar. O que é uma lei complementar? É toda lei que é pedida numa Constituição. Toda lei que algum artigo da Constituição fala assim, olha, vai ser definida por projeto de lei complementar e coisa e tal, é uma lei complementar. Isso tem que ser votado pela maioria absoluta do Congresso. Então, não importa quantas pessoas estão na sessão, como o Congresso tem 514 deputados, tem que ter o voto de 257 deputados para aprovar uma lei complementar. Mas só isso, só 257 deputados bastam para aprovar uma lei complementar. A maioria é simples, né? Agora, além disso, para aprovar uma PEC, que é uma mudança na Constituição, você tem que ter 3 quintos dos deputados, ou seja, dá 308 votos. Então, é muito mais difícil aprovar uma PEC do que aprovar uma lei complementar. Então, qual foi a jogadinha que o pessoal colocou aqui, escondeu aqui nessa PEC, dizendo justamente que, olha só, a gente vai mudar o teto. Ok, vamos fazer um novo projeto de teto, né? Beleza. Só que aí, para aprovar um novo projeto de teto, teria que ser uma modificação na Constituição, uma nova PEC. O governo precisaria de 308 votos para aprovar esse novo teto que ele está querendo propor aqui no Brasil. Só que a jogadinha é essa. Ele jogou para a lei complementar. Então, ele está falando o seguinte, olha só, não, na verdade, vai bastar uma lei complementar, ficou muito mais fácil para o governo Lula aprovar esse novo modelo de teto que eles estão querendo fazer aí. Ou seja, isso aqui é uma escolhambação completa. Isso daqui, meu amigo, se aprovarem essa PEC desse jeito, sem tirar esse artigo aqui, pode se preparar, porque vai ser uma desgraça. O Lula vai conseguir aprovar essa matéria tributária com muito menos apoio, né? E, lógico, ele não tem nem a maioria no Congresso, mas é muito mais fácil para ele conseguir a maioria do que conseguir 308 votos, conseguir 3 quintos dos votos, né? Enfim, se preparem. Reparem, como esperado, o Congresso, o Senado está aprovando uma PEC absurda aqui no final das contas, né? A minha esperança... No Senado não tem muita esperança, não. Eu acho que no Senado vai passar desse jeito. Eu espero que a Câmara tenha um pouco mais de bom senso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. A Câmara da 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 Câmara.